Estava procurando um homem que estivesse construindo um muro Um homem que estivesse na presta E por que Deus estava no centro desse homem? E o que chama mais a minha atenção e tenho certeza também a sua atenção É que esse Deus estava em busca desse homem Que não encontrou Para a gente entender a realidade desse texto É de grande importância a gente se atentar um pouco para a história De quem escreveu esse texto Nós acabamos de ler um texto escrito pelo profeta Ezequiel Ezequiel é um personagem que surge na Bíblia por volta do ano 600 antes de Cristo Ezequiel é alguém que viveu em Jerusalém E teve o privilégio de ouvir as profecias do profeta Jeremias Ezequiel é alguém que foi um contemporâneo Do grande profeta do antigo testamento conhecido como Daniel Ezequiel que vem de uma família sacerdotal E o seu nome significa Jeová é a minha fortaleza Que vem de um contexto muito difícil e complicado Nos dias do profeta Ezequiel O reino de Judá Estava aprofundado em práticas pecaminosas As pessoas haviam perdido o real prazer de servir a Deus E por isso o Todo-Poderoso Trouxe um grande juízo sobre todo Judá E usou os babilônicos como instrumento de disciplina Ao ponto Que quando os babilônicos chegam em Jerusalém Na sua primeira leva Ele leva um jogo com as pessoas nobres E entre eles Estava o profeta Daniel E os seus amigos Logo em seguida ele leva nesse segundo grupo De que os babilônicos leva Está o sacerdote Ezequiel Alguém que havia dedicado toda a sua vida Para o ofício do ministério sacerdotal Agora Estar entre os exilados Vivendo uma vida Frustrada Vendo seus sonhos de água abaixo Pagando o preço pelo pecado Que ele não havia cometido Imagina como está a mente Imagina como está o psicológico daquele homem Imagina como se encontra aquele homem Que tinha aproximadamente de 30 a 35 anos de idade Ele estava angustiado Ele estava abatido Ele percebeu que o seu plano Aquilo que fosse a parte da sua chamada E ser sacerdote Tinha dado tudo errado Mas exatamente nesse momento Que o Todo-Poderoso Se universa para esse que é E chama ele para se tornar Um grande profeta Existem vales Existem adversidades Que a gente passa na nossa vida Que existem momentos Que a gente acha que acabou para nós Chegou ao fim Que não tem mais jeito Mas eu quero te dizer, meu amigo Se o teu propósito de vida Tem sido Em ser fiel ao Senhor Eu quero te dizer, meu amor De verdade Deus abrirá portas para te honrar Até onde não houver parente Haverá um plano de Deus em te honrar Então se você chegou aqui nessa noite Ansioso, ansiosa Preocupado, aflito O Senhor te trouxe aqui nessa noite E através da presença Através da celebração desse culto Ele já está tranquilizando a tua alma E nessa oportunidade Ele já está me achando Para te dizer Que não tem abril Essa é que eu Porque eu te levantarei Como profeta E tu será Neste instrumento De honra Da minha presença É esse Deus Que está me achando Através de Ezequiel Ou melhor que essa forma Não conhece Ezequiel Em seguintes palavras Ezequiel Eu procurei Neste povo Um homem Que estivesse Construindo O muro A grande verdade De todos nós sabemos Que muro Sempre foi utilizado Como local de Protestar As grandes cidades Em épocas antigas Eram cercadas Por muro Certamente Nos grandes centros Nas grandes cidades Como Ferro e Santana Quando nós fazemos A questão de um terreno A nossa primeira ação Não era de construir A casa Mas sim Fazer O muro 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 Representa Proteção E Deus Estava dizendo Eu estou procurando Um homem Que esteja construindo Um muro Mas se eu não Encontrei Eu estou procurando Um homem Que esteja No propósito De edificar De proteger O meu povo Mas se eu não Estou encontrando Sabe o que representa aqui? Deus estava procurando Alguém Que estivesse Disposto A interceder Por aquele povo Deus estava procurando Alguém Que estivesse Voltar A oração Que estivesse Construindo Uma área De oração Para que Deus Passe aquele povo Mas Deus Até então Não havia Encontrado A grande Metade É que Nesse momento Da história Havia muitos Homens de Deus Mas porque Esses Homens de Deus Quando estavam Preocupados Em construir Essa muralha Da intercessão A grande Verdade É que Muitos deles Tiam muitas Aculpações Há muitos Homens de Deus Me ouvindo Aqui nesta noite Homens De chamada Homens De mistério Homens Que têm Que anunciar Inúmeras Práticas Pecaminosas Para servir A Deus Homens Que têm Prazer Que está Na presença Do Senhor Mas as Coisas Desta vida Têm tirado Voltar Da oração As coisas Desta vida Têm te impedido De construir Um mundo A oração Nós temos Que marcou Esta noite Estou Neste tema Para esta Vestividade Para trazer Um despertamento Espiritual Amém Cheia A tua Alma Glória 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 A liberdade É que Construir Muro É difícil Eu tenho certeza Que eu estou Ministrando Para alguns Pedreiros Aqui nesta noite Algumas pessoas Que já trabalharam Como ajudantes Pedreiros E você sabe Que construir Muro É difícil É doloroso Carregado Mal É ruim Bater Se ver Uma chava Pior Ainda Construir Muro Quer dizer Se sacrificar E tem muitas Pessoas Que eu vivo Que não querem Mais se sacrificar Na presença De Deus Tem muitas Pessoas Que eu vivo Que não querem Construir Mais um Muro Na oração Não querem Mais se sacrificar E acordar De madrugada Para botar Do joelho Para orar Pela sua família Pelos seus filhos Pela sua casamento Pela igreja Que Deus se confiou Pela o grupo Que está De seu cuidado Muitas pessoas Que não querem Mais levantar Para se sacrificar Construir Muro Espírito É difícil É muito complicado É muito Sabe E vice Renúncia Tem muitas Pessoas Que já pararam De jejuar Já pararam De orar Já não Mas se sacrifica Na presença De Deus Mas Deus Nesta noite Está despertando A minha E a tua alma E a tua alma E a sua exame E as cortes Levantando Nesta noite Para contribuir O nosso oração Para contribuir O nosso oração A sua família Precisa da sua oração Deus Deus está procurando Precisavam ser Precisavam ser Pagos Então quando Um velho Um soldado Descobria Que havia Uma praça No muro Imediatamente Ele enviava Um homem Experiente Bem armado E aquele homem Ia ficar Naquela brecha Até que Aquela brecha Fosse empapada Porque senão O excesso Do inimigo Poderia entrar Por aquela brecha E destruir Aquela cidade Esses filhos Poderiam entrar Por aquela brecha E destruir Aquela cidade É por isso Que Deus Está dizendo Eu estou procurando Um homem Que esteja na brecha Você está entendendo Você não pode Deixar esta brecha Abrega Amiga Diz que nós Não podemos Dar lugar Ao diabo O diabo Está procurando Uma oportunidade Para destruir A tua vida O diabo Está procurando Uma oportunidade Para destruir A tua família O diabo Está procurando Uma oportunidade Para destruir O caminho sério Se coloca Na brecha Toma esta brecha Moração Olha assim Meu irmão Que defarqueza Não é pecado Que brecha São mentas Não é pecado Mas sabe O que é pecado É deixar Esta brecha Abreta Para o inimigo Para fazer justiça Tenha compaixão De nós Nós somos Um grande Admirador No vosso Paulo Mas esse Paulo Que mistura a carne E